O mercado editorial na Paraíba ainda carece de iniciativas que aumentem o número de publicações no Estado. E isso, em parte, se deve a pouca quantidade de editoras. Em Campina Grande, a editora da Universidade Estadual da Paraíba vem cumprindo esse papel de publicar obras técnicas e literárias de pesquisadores e escritores paraibanos. A editora, inclusive, tem aumentado o número de publicações nos últimos anos. Uma média de quantas obras são publicadas anualmente pela editora da UEPB? Então, em 2005, nós publicamos sete títulos. Em 2006, nós conseguimos publicar nove livros. Esse ano, até o mês de setembro, até o mês passado, nós já publicamos 16 títulos. Para contemplar a variedade de títulos, a editora da UEPB possui várias linhas editoriais que Sônia nos explica quais são. Nós temos sete linhas editoriais. Então, essas linhas, a gente procura, na definição dessas linhas, a gente procurou abordar e tentar enquadrar a diversidade de escritores, de temáticas, de áreas de conhecimento. Então, uma das linhas editoriais que a gente tem privilegiado bastante é a linha didática, que é uma linha que prevê a publicação de livros, livros-textos, direcionados para os nossos alunos de graduação e de pós-graduação, coisa que realmente a gente tem essa deficiência, a gente depende muito de livros, de outras editoras. Os próprios cursos de graduação, os alunos têm que tirar cheiros, recorrem à reprografia, que eu sou contra. E, em geral, as editoras são contra, porque a gente edita livro, a gente publica livro. E a gente, os direitos autores têm, exatamente. Então, tem toda essa questão. Temos a linha editorial de divulgação científica também, que é aquela linha que prevê a publicação de obras. Resultados de pesquisa, resultados de pesquisa de mestrado. Nós temos curso de mestrado, nós temos curso de especialização, temos monografia de conclusão de curso também. Então, essa linha de divulgação científica é basicamente para divulgar resultados de pesquisa. Nós temos uma linha de textos diversos, que aí pega também, por exemplo, publicações de resultados de congressos, de palestras, de conferências. Essa linha que prevê a publicação de poesias, crônicas, é exatamente a linha textos literários, gêneros literários. Temos essa linha também. Temos uma que eu gosto muito também dela, no meu coração, é a linha Memória Paraibana. Que é uma linha que tenta resgatar e tenta realmente dar um apoio, estímulo aos escritores, principalmente aos escritores locais. Capina Grande e da Paraíba como um todo. Então, lançamos recentemente um livro nessa linha, que foi de um aluno nosso. Então, assim, a gente tem muito carinho por essa linha. E tem a outra linha, a última linha, que é a linha de coleções. São aquelas coleções, são livros sequenciais. Que tem uma sequência. Todo ano a gente publica, principalmente livros, por exemplo, que tem um evento na área de literatura e interculturalidade, por exemplo. Então, todo ano eles fazem um evento. Então, todo ano a gente tem um lançamento do livro, exatamente um registro disso aí, mais alguma coisa. A equipe da editora conta com funcionários nas diversas áreas relacionadas à edição de livros científicos, literários e didáticos. A gente desenvolve trabalhos a partir de livros, o desenvolvimento gráfico de livros, o suporte desde o projeto gráfico até o desenvolvimento propriamente dito e arte de finalização. Todo o processo pré-gráfico é aqui com a gente. Aqui a gente trabalha em desenvolver as capas dos livros, dando ênfase ao trabalho dos autores, quando eles vêm pedir a capa, a gente tem todo o projeto. O procedimento para edição dos livros obedece a três etapas. Encaminhamento de originais à direção da editora, análise pelo Conselho Editorial, num prazo de 90 dias e publicação. Qualquer autor e pesquisador que tenha o objetivo de publicar a sua obra pode procurar o Conselho Editorial, a diretoria? Eu, como diretor, sou presidente do Conselho. Então, o livro, a proposta deverá ser encaminhada primeiramente a mim e, a partir daí, eu delego a avaliação mais detalhada da obra a um conselheiro, um dos membros do Conselho Editorial. Ou peço também a avaliação de um conselheiro ad hoc. Porque, às vezes, o texto tem uma temática em que o nosso Conselho Editorial não tem muita... Ao mais específico. Ao mais específico, a gente tem recorrido bastante, inclusive, a professores pesquisadores da Fiocruz, da Universidade Federal da Bahia, da Universidade Federal da Pará. A gente tem recorrido a esses conselheiros ad hoc para fazer a avaliação das nossas obras. E eles não recomendando, a gente conversa com o autor, pede para o autor fazer as reformulações necessárias e pede para que eles submetam de novo. Mas tem sido poucos casos. Acredito que tínhamos quatro obras só que a gente, desde 2005, não recomendou. Se você é pesquisador ou escritor e procura um meio de ver sua obra publicada, entre em contato com a EdoEPB e se informe.